E o nosso dia começa assim, dia 1º de novembro, segunda-feira, já começamos com decoração de festa. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, para quem não me conhece, eu sou o Rafael, eu sou a Daniela. Pois é, nosso dia já começou desse jeito, né? 1º de novembro, segunda-feira, dia chuvoso e com muito trabalho. Esse foi o primeiro trabalho de hoje. Agora eu vou deixar essa moça em casa, para fazer o almoço para mim, né? Porque eu vou para a rua agora, não é não? Eu vou para a rua agora, vou trabalhar um pouquinho de dia hoje, porque de noite tem mais trabalho de decoração de festa. Hoje em dia, pegou para ser corrido mesmo, hein? Mas, graças a Deus, né? Está entrando uma renda para a mulher e para a minha sogra, que elas sobrevivem desse trabalho, né? Mas, Deus está abençoando, Deus está ajudando, Deus está fortalecendo. Com nosso esforço, trabalho e fé, a gente consegue alcançar aí os nossos objetivos. Então, vamos bora para casa, vamos ver se as crianças acordaram já, né? Que chegou lá, estavam os dois lá abraçados dormindo. É a coisa mais linda de ver. E é isso aí, segue o vlog de hoje, que hoje o dia vai ser agitado de novo. Agora estamos aqui, andando no meio da rua. O que a gente veio fazer? E aí, vamos passar nos correios, por causa do presente aí que a nossa sogra comprou aí. Nossa sogra não, minha sogra, junto com ela aí, com um casal de amigos que vão se casar mês que vem. E a gente está esperando aí o... A gente está esperando... Bem, 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 bem. Agora, na verdade, não está nesse correio, né? O site deu problema lá, não estava conseguindo ver o código rasteiro, mas teve que ligar. Aí, agora, temos que partir para o outro correio, para buscar o que está lá no outro correio. Eita, eu pensei que era só uma coisa hoje, mas está aparecendo mais coisa para a gente fazer. Agora sim, a mulher conseguiu pegar aí, ó, o presente dos nossos amigos, né? Agora, partiu, e ir em mais um lugar, eu acho, né? A mulher inventa as coisas assim, do nada. É! Antes de eu ir trabalhar, a mulher inventou de ir no açougue, comprar mistura. E eu estou aqui, esperando ela, né? Aqui dentro do carro. E eu sou aquela pessoa que não gosta de mercado, não gosta de açougue. A gente só vai mesmo porque precisa, mas eu não gosto nem um pouco de ir nesses lugares. Aí, agora, estou esperando ela, né? Vou ter que trabalhar um pouco mais tarde, porque ela só fica arrumando coisa para fazer. E ainda tem mais uma decoração de noite. Eu vou ter que trabalhar um pouco agora, depois que fizer a decoração, chegar em casa. E, de novo, vai ser um dia que parece que não vai ter fim. Mas, é isso aí. Quem é autônomo, né? Tem que ralar para poder conseguir alguma coisa. Ainda mais agora, né? Com o aumento de tudo. E hoje, já fiquei sabendo aí, né? Primeiro de novembro, que o Porto de Santos está fechado. Os caminhoneiros fizeram greve. Só assim para ver se esse governo aí faz alguma coisa por nós, né? Eles têm que parar o Brasil, para eles poderem baixar o preço de combustível, baixar os impostos aí, né? Mas, pelo menos, eles estão fazendo alguma coisa, né? Mas, enfim, enquanto as coisas ainda não estão paralisadas, né? E quando eles começam a parar tudo, temos que trabalhar. Mas está caro demais o combustível. Quantos que está o combustível aí na sua cidade? Deixa nos comentários aí. Pois é, cansei de esperar a mulher. Demorou para sair. Vim ver o que ela está fazendo. Ah, o que está para fazer? Ela pegou só a estante de coisa aqui e está demorando tudo isso. É por isso que eu não tenho paciência de vir nesse lugar. Agora, finalmente, ela vai para o caixa. Né? Vamos ver aí, hein? Pronto, cheguei em casa. Olha quem já está aí assistindo televisão. Daniel mexendo no brinquedo que ele ganhou do nosso irmão Manu, né? Um monte de dinossaurinho. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar. Olha. Quebrou a perna do amarelo. Tudo colorido. Quebrou a perna de quem? No amarelo e o braço dos verdes. Foi mesmo? Foi. Foi que quebrou sozinho. Foi o Davi. Aqui está agora meu... Minha nova aquisição aí. Troquei num celular quebrado aí, ó. Um PC aí, semi-gamer. Ganhei esse mouse, o teclado. Quer dizer, troquei, né? Agora sim. Vou começar a editar vídeo pelo computador. Que eu editava pelo celular, né? Agora tem uma nova aquisição, né? E esse daí agora é meu setup novo aí, ó. Entendeu? Agora, deixa eu ir almoçar, né? Já estamos fazendo aqui a comida. E hoje a comida é da sogra. Ó, já está fazendo o arroz. E é isso aí. Vou almoçar aqui agora. E ir para a luta que mais tarde também tem mais coisa para fazer. E agora esse menino aqui vai brincar um pouco, se divertir. É isso aí, galera. Acompanha aí o dia junto conosco. Bora lá. Oi. Oi. Quer água? Quer? Não? Já me posicionei. Aplicativo ligado aqui já. Agora... Vamos ver aí. Quanto tempo vai demorar para tocar isso aí? Ah. 99 é assim. Mal liga e já toca. Bora. E eu pensei que o pessoal ia aproveitar aí a véspera. Mas... O pessoal não quis emendar a véspera não. Tá cheia a rua aí. Tá trânsito hoje. Mas... Mas... Vamos lá. É... Onde eu vim parar? Aeroporto de Guarulhos. Até que tá... Peguei umas corridas boas, né? É isso aí. Só não podemos parar. Acabei de chegar em casa. Olha o que eu encontro. E ele tá descalço, ó. E ele já viu falar assim... Minha mãe fez um negócio ali. Vamos lá ver o que ela fez. Vai lá. Vamos ver. E olha... Vem gravar o pão desse jeito aqui. Olha o chão aqui, ó. Pitou até o chão de preto. É. Parede, o sol. E olha a parede. E a parede de amarelo. E olha aqui, ó. Aí, tá com a mão na massa. Pitando até os tijolos. É, agora chegou a hora, né? De fazer mais uma decoração. E essas peças são grandes. E a gente teve que pegar o carro do meu pai. Que a gente coloca ali em cima, né? Essas peças grandes aqui. E a marra. Olha lá. Quem gosta de ajudar aí? Ajudou a carregar as coisas? Sim. Foi? Foi. Não, vamos fazer aqui agora. Hum? Colocar no carro. Não. O que é isso que nós vamos fazer? Colocar na teoração e... Pra dar pra mulher. E aí, papai. E aí, até você tá com cara de cansado, menino? Hum? O outro. Comendo doce e assistindo o último vídeo que saiu aí no canal. Inclusive, se você ainda não assistiu, vai lá e confere. Tá muito legal. Os meninos se divertiram bastante, né? Um dia bem corrido, né? Um dia bem corrido, né? Um dia bem corrido, né? Vocês vão acompanhar, né? Vocês vão acompanhar... Vocês vão acompanhar aí, né? Na verdade. Acompanhar aí durante o nosso dia. Um vlog do nosso dia. 1º de novembro, né? 1º de novembro aí. 10 horas de febrilhado. Pensei que não ia estar tão agitado como foi hoje. E esse vídeo fica por aqui, galera. Né? Se você gostou, já deixa o like aí. Pra fortalecer o canal. Se inscreva. Não esqueça aí de ativar o sininho. Pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. Que vai sair aí no canal. Pra você poder estar assistindo. Até aqui nos ajudou o senhor. E até o próximo vídeo. Fui! Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!